Pergunta 417 Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Resposta, sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estarem juntos. Os espíritos encarnados, homens, podem se reunir em assembleias? Podem se reunir por dois tipos de assembleia. Podem ter a assembleia de afinidades, isto é, têm as suas preocupações em comuns e podem se reunir por simpatia. Têm as suas qualidades, as suas virtudes e as suas imperfeições em comuns. Então, eles também se ajuntam por simpatia e podem se ajuntar por afinidade. Aqui, no primeiro caso, o que ele está trazendo aqui é simpatia. São os laços de amizade, que é, na verdade, aqui, vamos lá, como eu defini, né? Aqui eu estou seguindo a minha definição. Aqui, na resposta, são os laços de afeição. Afeição é o bem-querer de um para o outro. Simpatia são a perfeita alinhamento das qualidades, gostos e instintos. Instintos, aí, estamos falando hábitos adquiridos. E pode ser por afinidades, interesses em comum. Então, pode se reunir por todas essas questões, né? Muito bem, comentário. Pelo termo antigo, se devem entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Afeição. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte donde promanam. Então, é aquela questão. Eles se reúnem, né? Aqui, neste caso, são afeições, bem-querer ou mal-querer também, né? Podem se reunir por simpatia. São perfeito alinhamento, desgostos e instintos. Podem se reunir por afinidades, interesses em comum, ok? Para exemplificar, eu trouxe aqui, ó. Um sonho de Kardec. Em abril de 1866, Kardec se encontrava enfermo. E ele, durante lá, passava muito tempo dormindo, ele teve um sonho. Se encontrou com um grupo de pessoas, da qual ele não reconheceu imediatamente como pessoas do seu convívio. E, de repente, surgiam caracteres brilhantes. E estava escrito assim. Descobrimos que a borracha rolada sobre a roda faz uma légua em 10 minutos. Contanto que a estrada pontinho, pontinho. Então, ora, podemos observar aqui que eram o que? Esse grupo que estavam reunidos, grupo de homens, durante o sono. Era um grupo de cientistas. Que estavam discutindo questões sobre descobertas. Essa é uma questão interessante. É assim e é por isso que, muitas vezes, Quando se descobre alguma coisa, Às vezes se descobre em várias partes diferentes. Por exemplo, o cálculo, ele foi dividido, foi desenvolvido por Newton e por Leibniz. Em épocas muito próximas, sem eles se conhecerem, sem eles discutirem entre eles sobre essas questões. Como, por exemplo, também, Darwin e Wallace discutiam sobre essas questões. Muitas vezes, as ideias não batem. Por exemplo, às vezes, a pose... Por exemplo, Mendel mandou para Darwin seus escritos. Só que o Darwin não deu muita bola para isso. Muito provavelmente, durante a emancipação, eles poderiam ter conversado. Então, todas essas questões são interessantes. Mas Kardec, então, pergunta aos espíritos sobre esse fenômeno. E aqui o Dr. Demer explica. O que viste no sonho, estou encarregado de vos explicar. Não é uma dessas imagens fantásticas provocadas pela doença. Legal isso aqui também. Bem, as pessoas, quando estão doentes, convalescendo, às vezes, seus sonhos, as suas lembranças, recebem uma interferência da confusão que seu organismo está passando. É muito realmente uma manifestação, não de espíritos desencarnados, mas de espíritos encarnados. Sabês que, no sono, podem se encontrar com pessoas conhecidas ou desconhecidas, mortas ou vivas. Foi este último caso que ocorreu nesta circunstância. Aqueles que vistes são encarnados que se ocupam separadamente e sem se conhecerem, na maioria, de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção. E, anulando, tanto quanto possível, o excesso de despesa causada pelo desgaste dos materiais, hoje em uso. Uns pensaram em borracha, outros em outras matérias. Mas o que há de particular é que se quis chamar vossa atenção como assunto de estudo psicológico, sobre a reunião, num mesmo lugar, de espíritos diferentes, perseguindo o mesmo objetivo. Então, os espíritos quiseram levar Kardec para que ele pudesse observar esse fenômeno. Então, por que certas coisas são descobertas em vários lugares ao mesmo tempo? Muitas vezes são demandas. Por exemplo, a mecânica quântica nasceu de quê? De uma demanda da indústria que fez com que muitos cientistas se voltassem para aqueles fenômenos. A partir daqueles fenômenos, eles começaram a descobrir certas propriedades da matéria. E eles, naturalmente, se reuniam em assembleia no mundo espiritual e rapidamente começavam a pipocar descobertas aqui, ali, aqui e ali. Então, essa é uma questão interessante, né? Não, isso é plágio. As pessoas, não, fulano de tal plagiou fulano. Não, porque fulano publicou primeiro. Tem essas dúvidas, né? Na verdade, a ciência é a arte de você extrair as informações da natureza que estão lá para todos. Então, isso é muito interessante. Os espíritos podem se reunir. Nesse caso aqui é, teoricamente, a invenção da roda de borracha, né? Aquelas carroças, aqueles carros a vapor lá com roda de madeira, pelo barulho e outras coisas, eles descobriram que a borracha fazia isso ficar mais suave, mais rápido. E aí, o que aconteceu? Criou-se, gerou uma demanda encarnados do ciclo da borracha. Talvez, um outro desses que estivessem nessa assembleia, já estava pensando em como desenvolver a borracha. E assim vai. São fenômenos que ocorrem em nossas vidas. Então, por exemplo, a pandemia, né? Toda a humanidade parou para observar a pandemia. Por exemplo, a dengue, até hoje, né? Estão, talvez, finalizando uma vacina para a dengue. Por quê? Porque ela tem uma demanda restrita. A pandemia tinha uma demanda global. Então, todos os cientistas se voltaram para ela. Então, rapidamente conseguiram desenvolver uma vacina. Ou várias vacinas, né? Então, isso é muito interessante. O fenômeno da emancipação da alma.